Olá, estou aqui na onde começa a Cachoeira de Tombos, não sei se vai dar para ouvir bem, porque aqui tem bastante barulho da água, né? E a Cachoeira de Tombos começa aqui, e tem um canal que desce do lado ali, não sei se dá para ver, lá do outro lado, tem um canal que desce, que leva a água para uma usina que está embaixo aqui na Cachoeira. Olha que lugar bonito. Está um pouco cheio, né? Porque tem chovido bastante, então a água está até turva. E ali embaixo, onde vocês podem ver, é que começa a Cachoeira. E eu vou mostrar ela lá embaixo, como ela é. É uma Cachoeira linda. Olha que maravilha da natureza. Agora eu estou caminhando aqui, para onde tem um mirante. Na verdade aqui, pessoal, aqui é a Cidade de Tombos. Vou mostrar só um pouquinho ali. Ali tem uma igreja lá embaixo. Essa aqui é a Cidade de Tombos, uma cidade onde eu nasci. Aqui, continuando aqui, aqui em cima também tem uma quadra. Na verdade, eu sou daqui de Tombos, mas nunca tinha vindo nesse lugar aqui. Um lugar muito bonito. Aí eu vou caminhar aqui, tem um mirante aqui. Continuando subindo aqui. E aqui deve dar uma visão boa da Cachoeira. Olha que Cachoeira magnífica. Estava lá em cima, onde começa, na verdade, a Cachoeira, né? E lá tem um canal que eu mostrei também, que não dava para ver. Até que eu deixei para ver o canal. Onde a água segue e entra naquelas tipulações. Para chegar naquela usina que tem lá embaixo. Linda a Cachoeira, hein? Na verdade, essa Cachoeira é que dá origem à Cidade de Tombos, que eu mostrei agora há pouco. Não sei se vocês verem aqui, tem uma névoa que sai da Cachoeira por causa da força da água que cai. Esse rio é o Rio Carangola, que deu origem ao nome da Cidade de Tombos por causa dessa Cachoeira. E no início, a Cidade de Tombos, o nome dela era Tombos do Carangola. Com o tempo, ficou Tombos. Por causa daquela, daqueles tombos que ela tem ali. Tem dois tombos. Que se destacam mais. E aqui também é o cartão postal de Tombos. Uma névoa aqui fresquinha. É sempre assim. E aí